O balanço de vítimas dos tornados que devastaram na sexta-feira a região do Midwest, nos Estados Unidos, elevou-se para pelo menos 39 mortos. As equipas de resgate continuam a procurar residentes de várias localidades que estão desaparecidos. O Kentucky foi o estado mais afetado. Os tornados fizeram 20 mortos na região, deixando um rastro de destruição em 40 condados e dezenas de milhares de pessoas estão sem eletricidade. No Indiana, onde 14 pessoas perderam a vida, as autoridades disseram que várias pequenas localidades foram praticamente riscadas do mapa. Em Henryville, um poderoso tornado destruiu parcialmente duas escolas, sem, no entanto, fazer vítimas. Uma professora explica que crianças e adultos esconderam-se no armário, viram chegar o tornado e apertaram-se uns contra os outros no chão, com almofadas sobre a cabeça. O estado do Ohio registou três mortos, enquanto os estados da Georgia e do Alabama contabilizaram cada um uma vítima mortal. Na localidade de Harvest, no Alabama, vários residentes ficaram com as casas destruídas pela segunda vez em menos de um ano. Um homem explica que vai viver para um apartamento, pelo menos até decidir para onde quer ir. Acrescenta que não é supersticioso, mas parece existir uma espécie de padrão e não quer estar outra vez no caminho. O presidente Barack Obama ofereceu ajuda do governo federal aos estados mais afetados, Kentucky, Indiana e Ohio. Entre quarta e sexta-feira, o Midwest e o sul do país foram atingidos por mais de 130 tornados.